Meus amigos, eu sou o Dr. Milton, sou médico coordenador do CTI do Hospital Nacional das Dores. Estamos aqui há mais de um ano coordenando esse CTI e essa semana recebemos a grata notícia de um credenciamento de mais quatro leitos pelo SUS do CTI adulto. Então nós vamos para dez leitos credenciados. Isso significa mais recursos para atender a população da nossa cidade e da nossa região, já que recebeu a população de pacientes de toda essa região, inclusive de outras marcas. Queria agradecer o empenho do deputado federal Luiz Chibé, que nos ajudou na publicação no Diário Oficial desse credenciamento. Mais uma vez, gente, esse credenciamento é para ajudar a nossa cidade, nossa região, recebendo os pacientes que estão carentes de lei de terapia intensiva, que são pacientes de alto risco. Isso significa também mais recursos para a nossa instituição, já que nós passamos e ainda estamos saindo de uma crise muito grave. Queria agradecer a todos o empenho, a administração do hospital, o corpo clínico, os funcionários, por mais essa conquista pelo Hospital Nacional das Dores.